É grave o estado de saúde do jovem que foi agredido na saída de uma casa noturna em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Amigos e familiares dizem que ele sofreu um ataque homofóbico. Câmeras de segurança registraram o momento da confusão. Tudo aconteceu na madrugada do último domingo. Alguns rapazes parecem discutir e de repente começam as agressões, que duram alguns minutos. Depois, o grupo vai embora. Roger Passebon Jr., de 22 anos, teve traumatismo crâniano e está em coma. Ele está internado na UTI do Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo e, segundo o boletim médico, o estado de saúde dele é grave. Um dos amigos que estavam com o Roger na festa e que também foi agredido disse à polícia que a briga começou ainda dentro da casa noturna. Mas foi na saída, do lado de fora, quando pegavam o carro para ir embora já na rua de trás, que foram abordados e espancados pelos seios desconhecidos. O rapaz registrou no boletim de ocorrência que Roger apanhou por ser homossexual. Eles estavam implicando pelo fato do meu irmão estar dançando. Eles chegaram próximo do meu irmão, ficaram implicando, perguntando se ele estava olhando para eles. E aí ele falou que não estava olhando e mesmo assim eles continuaram mexendo. Deram mais uma volta pela casa lá e voltaram e falaram que gay haveria que morrer. Esse vídeo feito dentro da boate mostra a Roger dançando antes de ser agredido. Nas redes sociais, uma prima do rapaz também disse que ele foi vítima de homofobia. E agora, a família quer justiça. Em nota, a casa noturna disse que não pactua com preconceito e se coloca à disposição da família e das autoridades. Hoje, três suspeitos estiveram na delegacia para prestar depoimento. Eles foram indiciados por lesão corporal e crime de racismo. Esses jovens vão responder em liberdade porque têm residência fixa, trabalho e se apresentaram espontaneamente à polícia.